Fala irmão! No vídeo de hoje eu vou te ensinar as posições de um monte de superagudos Mas antes de eu te mostrar cada posição, se liga só no trechinho dessa música Onde eu vou tocar um monte de superagudos aqui até trincar, se liga só! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu falo pra você, cara, eu preciso estudar pra caramba superagudos, beleza? Essa estrofe aí não saiu como eu queria Eu queria fazer melhor esses superagudos E quem toca essa estrofe aí mais perfeito do que eu Sabe o que eu tô falando mesmo Então vamos lá! Eu usei vários superagudos aí nessa estrofe aí E eu vou passar as posições de superagudos que eu utilizo aqui no saxofone alto Eu vou deixar a legenda aqui, na verdade o gráfico do saxofone Se não der pra você ver aqui, que às vezes a câmera não pega tudo Mas eu vou deixar o gráfico aqui pra você acompanhar a digitação que eu tô utilizando, beleza? Então vamos lá! Eu vou começar do Fá sustenido Por que eu não vou começar do Mi? Porque o Mi ainda faz parte da digitação natural do saxofone, tá bom? Então como o Fá sustenido, algumas pessoas têm a chavezinha daqui Outras não Um exemplo, meu Yamaha 23 não tem a chave do Fá sustenido Então tem que fazer o frontal já na posição do superagudo Que é esse aqui Esse é o Fá sustenido superagudo Então a gente vai começar por ele Vai Fá sustenido, Sol, Sostenido Até eu vou ver até onde dá Pra mim ir passando as posições, beleza? Então vamos lá! Fá sustenido, eu vou deixar o gráfico aqui Vocês vão acompanhar agora Essa posição que eu uso Algumas posições eu vou colocar dois gráficos Outras três gráficos E outras um gráfico só Uma imagem só Como é a do Fá sustenido Que são as que Quando eu mostrar uma aqui eu indico mais Vamos lá! Fá sustenido Vamos agora pra o Sol O Sol eu vou colocar Duas posições do Sol Duas posições do Sol A primeira é essa aqui A que eu mais utilizo Tem essa aqui também Então são essas duas posições do Sol Que eu utilizo Sol sustenido Sol sustenido eu costumo utilizar Essa posição aqui E fecha aqui E fecha aqui Sol sustenido E Lá Posição do Lá Eu costumo usar mais essa daqui É bem nítido Quando eu utilizo Ela dá pra ver Perfeitamente Algumas pessoas Fecham essas três também Fazendo essa posição aí Essas duas posições As duas posições são do Lá Lá sustenido ou Si bemol Eu costumo utilizar essa mesma do Lá E fechando a chavinha do Ré Aqui das três Marias Pode utilizar essa posição aqui também O Ré E essa digitação aqui Do Sol Então essas duas você pode utilizar No Lá sustenido No saxofone alto e no tenor também Você pode utilizar Embora essas posições Essas posições são mais para Eu estou me referindo ao saxofone alto Lógico que algumas você pode usar no tenor também E outras são só especificadamente do tenor Mas o nosso alvo hoje é saxofone alto Vamos agora pra Si O Si eu posso utilizar somente na chave do Ré Aqui Ou na chave do Ré com o Sol também É interessante que essa posição que eu fiz agora Do Si Você pode utilizar na do Lá sustenido também Porque os agudíssimos Que são os harmônicos, os super agudos Várias posições você consegue ir a várias notas No caso, a mesma posição você consegue ir várias notas Então vai depender também da embocadura Eu já vi o Elisicotinho tocando com uma posição só Acho que uns cinco notas diferentes de super agudos Ou seja, quase uma escala Normal, inteira Então vamos lá Se Dó O Dó Eu utilizo essa posição aqui Como se fosse o Ré sustenido A posição do Ré sustenido mesmo Eu utilizo no Dó Dó sustenido Vamos lá Eu utilizo essa posição aqui Essa posição aqui que vocês acabaram de ver A nota O Ré O Ré eu já utilizo essa mesma posição do Dó sustenido Que aí vai só Só a embocadura mesmo Que eu vou Utilizar ela com Um pouco mais alta Vou pressionar um pouco mais nos super agudos Lembrando que pra tocar super agudos Não é você apertar Mas quando eu estou no Dó sustenido e vou pro Ré Eu só Fecho um pouquinho mesmo aqui Só pra chegar no Ré Então eu utilizo essa Mesma nota aqui que eu utilizei no Dó sustenido Pra o Ré Vamos lá E você pode utilizar Colocando Essa mesma posição E Essa chavezinha aqui Lá na lateral Ou essa Ou essa aqui Tanto faz Você pode utilizar essa Ou pode utilizar essa Você pode chegar no Ré também Porque você pode utilizar Se você não conseguir no Ré chegar aqui Chegar um exemplo no Dó sustenido Aí você pode fechar uma chave dessa daqui Acionar uma chave dessa Aí o Ré possa ser que chegue Por isso que tem Essas outras digitações Essas outras digitações Pra se uma posição não chegar De imediato Você pode utilizar outra Só como se fosse de um recurso E o Mi Olha O Mi você pode tirar aqui Fecha aqui E Essa posição aqui Pode colocar a última posição aqui Que o Mi pode chegar também Fazendo isso aqui E pode também Você mudar o dedo Em vez desse aqui Você pode utilizar esse Mas com a mesma posição aqui Que é aquela posição do Ré Aí você só troca aqui Cara E vamos chegar no Mi aqui Vamos parar Que até doeu meu lábio inferior aqui O dente pegando no lábio Tá até doendo Eu acho que até o Mi Pouquíssimas vezes você utilizará Você que já toca super agudo Eu mesmo nunca utilizei esse Mi aqui Em uma música Até o Ré eu já fui Como essa daí Dessa estrofe do Rei Jude Vai até o Ré Por isso que eu quis essa estrofe Porque ela passa por vários super agudos Até chegar nesse Ré Sagudíssimo aí Então galera Foi o vídeo de hoje Se você não é inscrito aqui no canal Se inscreve no canal Ativa as notificações Recomenda esse vídeo também Comenta aí Até qual Até qual super agudo Você consegue ir Agora lembrando Que você tem que Colocar o afinador Na sua frente Pra você realmente Saber de fato Qual super agudo Você tá conseguindo ir Se tá realmente Na afinação correta Então galera Eu vou o vídeo de hoje Até o próximo vídeo Valeu Grande abraço